E hoje é dia de falar aqui no canal sobre fanfilmes, uma mídia muito importante envolvendo o Homem-Morcego, tendo visto que ele tem bastante fanfilmes. E dessa vez nós estamos falando um focado no Jason Todd, o capuz vermelho. Bora comentar isso. Sejam bem-vindos ao Caverno Morcego, meu nome é Fábio e é isso meus amigos, fanfilmes são muito importantes para toda a mitologia do Homem-Morcego. Nós temos vários aí que são vinculados com o passar do tempo, nós temos um muito conhecido que é o Batman Dead End, já comentei aqui no canal. Tivemos recentemente, entre aspas, o Batman Dines Easy, que a galera curtiu bastante. E de vez em quando aparece também fanfilmes focados nos parceiros do Batman. E dessa vez nós temos um que vai ser no final do ano, focado no Jason Todd, chamado Jason. Produzido pela High Top Filmes, dirigido pelo Alex Hunter e John Graves, nós temos então Jason Todd, curta-metragem que seria o primeiro capítulo para a exploração da origem do futuro Robin. Estrelado pelo Francesco de Maio, nós temos a seguinte sinopse. Antes do capuz vermelho, antes do Robin, havia Jason. Essa é a história dele. É véspera de Natal em Gotham City. Um jovem Jason Todd está vagando pelas ruas das favelas de Gotham. Passando o feriado com os pobres e esquecidos. O parceiro de longa data de Jason, Willis Todd, vivido aqui pelo Ed Vincent, aparece com um carro roubado. Jason relutantemente vai junto e seu mundo começa a desmoronar. Uma websérie sem fins lucrativos e sem ligação diretamente com a DC ou mesmo com a Warner. Ela será dividida em três capítulos. Sendo que então nós temos o lançamento no final do ano, o Natal, da primeira parte. A High Top Filmes tem um canal no YouTube, onde será então exibido esse curta-metragem. E acabou divulgando um trailer também, que a gente já pode dar uma olhadinha como é que vai ser todo esse trabalho. Tem algumas coisas bem interessantes. É muito focado no Jason, não necessariamente como Robin, né? Mas toda a sua trajetória até se tornar o menino prodígio. Mas nós temos ali algumas pitadas do que envolve então a dupla dinâmica atuando. Um trabalho que parece ser muito interessante, por isso nós vamos assistir o trailer juntos aqui. E depois fazer alguns comentários. Até indicar quadrinhos do Jason Todd para você dar uma olhadinha. Aqueles que são bem legais. Mas antes de continuar, não esquece de curtir e comentar. Quero saber suas opiniões sobre este trabalho. E ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova. Que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Então vamos assistir o trailer juntos aqui. Você encontra no canal do High Top Filmes. Na verdade é do Alex Hunter. É um conhecido criador de conteúdo também nas redes sociais, na internet como Tobin, no YouTube. Então não está difícil você encontrar esse trabalho. Inclusive está legendado em português, isso que é uma boa. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link direto para você assistir também aqui, né? Sem a minha presença. Mas vou assistir com vocês agora. Foi. O pássaro. Pé de cabra, a venite, não pode faltar. Fonte do Batman. E não podemos esquecer o que realmente precisamos de fazer. Peneu. Jay. Acho que essa é a mãe, né? A mãe, entre aspas, o Jayson. Não é a mãe dele. Eu acho que é. Vamos lá, filho. É um bom trabalho. Não é uma boa figura. Peguei o Jayson ir roubar a roda. Problemático para o Jayson. Já era o garoto. Será que ele vai ser um garoto orgulhado? Os pais são amanhã, não? Ou era? Ó, usando um capuz vermelho, veja só. Garoto também não tem ele. Por que você me ama, mano? Eu tenho coisa a fazer. Eu quero a backup. Quem é isso? O que é isso? Quem é possível? Quem é possível? É bom. Então, a rota-draín-radá-o-7. A gutta-tráche é clumped-up, ok. Eu não vou ir para um rico-fuck-fucked-out-bride. Eu não vou ir para um rico-fucked-out-bride. Eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Esse pai do Jason, complicadíssimo. Parece interessante a construção do personagem. Pelo menos a gente tá vendo o trailer, né? Nossa, cara, tá detonado. Isso, ele tá se drogando. Primeiro jogo. Isso aqui é um vilão conhecido, Coringa? O Beco do Crime não é fácil não, hein? Ó o Robin. Já temos um visto no dele como Robin. Francesco de Mayo. Ed Vincent. Do Alex Hunter. Espancando o pai até a morte, hein? Jason. O filme. Ó o juramento aí. Eu te prometo. Ih, já morreu, meu irmão. O uniforme do Batman tá legal, né? Christmas. Gostei do trailer, ele mostra uma coisa bem melancólica envolvendo o Jason Todd, né? O que é pra ser realmente porque o Jason, ele tem muita melancolia quando ele é Robin. Esse é uma das coisas mais tristes que envolve o segundo Robin, né? É porque todo momento você vê muita coisa trágica acontecendo na vida desse garoto, né? Como a raiva vai consumindo ele com o passar do tempo. As pessoas voltaram pra matar o Jason lá em Morte em Família, porque ele era um personagem que era bem diferente do Dick, mas quando você vê o passado dele, quando você entende o personagem, você vê que realmente ele é uma figura que vivia na tristeza, né? Enquanto o Dick vinha do circo, ele era trapezista e tinha momentos alegres com a sua família, o Jason, na verdade, tinha um pai que era um escroto, uma mãe que era drogada, uma mãe que acaba morrendo, inclusive, por causa das drogas. Então é um garoto que acaba sendo criado sozinho, inclusive, do beco do crime. Por isso que ele acaba se tornando também um Robin diferente. Eu gostei aqui do fato de ele já colocar de cara o pequeno Jason com um pneu. Então, o pneu simboliza muito o que é o Jason no começo dos quadrinhos, né? Porque ele é conhecido por roubar as rodas do Batmóvel, um momento emblemático dos quadrinhos da mitologia do Batman. E até vendo a página da produtora, que na verdade eles fizeram toda uma campanha de arrecadação pra fazer aqui o curta-metragem, é que eles vão fundir aqui o que envolve a mãe biológica do Jason e a mãe adotiva do personagem, né? É a Catherine e a Sheila. A Catherine é a adotiva e a Sheila é a mãe biológica, acaba engalando, inclusive, o garoto e leva ele à morte. Eles vão fundir essas duas personagens pra trazer, então, essa figura que talvez seja importante na vida dele, mas, ao mesmo tempo, que pode ter um fim trágico, né? E você já vê que pelas feições da personagem que o negócio não vai ser legal, né? É outra personagem que tem um papel fundamental pra tudo que acontece com o Jason com o passar do tempo. E eu acho interessante que nos quadrinhos o Jason sempre acaba destacando o quão é complicado você ver no beco do crime. Com o passar dos quadrinhos do Batman, nós tivemos também Narrows sendo ali um local muito importante, mostrando tudo que há de errado pra Gotham City, né? Toda construção que envolve um lado mais pobre da cidade. Mas o beco do crime, onde inclusive morreram Martha e Thomas, é realmente um bairro tenso pra caramba, que acaba, então, tendo ali o Jason Todd vivendo nele. E aí nós temos o escroto do pai do Jason, que é o Willis Todd, que geralmente é colocado como uma figura muito problemática na vida do Jason. E o curta-metragem parece que vai muito forte nesse aspecto aí, né? Inclusive você vê a influência aqui do pai na questão, inclusive, das rodas sendo roubadas. Será que vai aparecer as rodas do Batmóvel sendo roubadas? Será que vai ter um Batmóvel? Acho que não, né? Ou vai ter, não sei, né? Vamos ver como é que vai ser a produção toda. É um curta-metragem, é outro aspecto. O curta-metragem mais voltado pro fanfilme, ele tem outra dinâmica, tem outra maneira de construção. Por mais que a galera do High Top Filmes aqui seja um pessoal de responsa, né? Me parece que eles não querem fazer simplesmente pelo fanfilme em si, né? Pelo orgasmo de fã, né? De colocar um monte de referência, etc. Mas sim, construir um personagem que é trágico desde a sua infância até a sua adolescência. Eles chegam até a mencionar aqui que exige um personagem rico, etc. Será que é o Bruce Wayne a referência aqui? Pode ser, né? Posso ter visto rapidamente e não ter entendido a proposta, etc, né? Vamos ver uma máscara aqui. Uma máscara de mostegro. Isso aqui me lembrou um pouco o Batman Xamã. Será que vai nesse aspecto? Batman Xamã é um bom quadrinho, o Denis O'Neill, que fala sobre o passado Batman, né? Sobre o ano 1 dele. Você dá referência ao capuz vermelho? Obviamente precisa ter, né? O garoto já está com o capuz vermelho desde o começo. E há um curta-metragem que se passa no Natal, né? Achei interessante essa proposta também, né? Mostrar essa data festiva, mas que não é tão festiva pra algumas pessoas, né? Pra maioria das pessoas. E tá bem convincente aqui os momentos onde a gente vê o Jason Todd se ferrando, se quebrando a porrada aqui, né? O seno espancado. Realmente a galera vai pegar pesado aqui e mostrar como o Jason toma no rabo em muitos momentos aí na sua infância e adolescência. Esse personagem aqui, eu vi até o Alex Hunter comentando no Twitter que é um inimigo clássico do Batman, mas não é o Coringa, né? Em primeiro lugar você pensa que o Coringa, até porque a pele dele tá meio branca aqui. O Coringa tem uma participação muito importante na vida do Jason Todd, né? Ele tá matando ele, mas não é o personagem. Eu diria que talvez é o Zez, né? Porque você tem algum... parece que tem algumas cicatriz diferentes aqui. E o Zez é um bicho tenso pra caramba também, né? Ele tem uma risada meio maléfica de vez em quando. Então eu arriscaria dizer que é o Zez. Parece um pouquinho, pelo menos. Vamos ver, né? Mas é isso. Ele colocou no Twitter que não é o Coringa. É um vilão conhecido. O Jason todo ensanguentado aqui. Curtindo aqui a maneira como eles estão trabalhando o personagem. E aí nós temos então um primeiro vislumbre dele como Robin aqui. Esse uniforme tá bacana também, né? O Jason espancando alguém. Será que vai matar o pai dele? Talvez, tem chance, né? Eles podem fazer... Como é uma adaptação, inclusive até no... Nas informações do corte-metragem, a gente viu eles falando sobre essa questão da fusão de duas mães dele. Eles podem seguir um caminho diferente, né? Pode realmente colocar o Jason detonando o pai com esse sentido. E aqui nós temos a aparição do Batman. Esse juramento me lembra muito a parte do Dick Grayson, né? Quando o Batman adota o Dick, ela torna ele o Robin. E nós temos todo o momento da vela e o juramento sendo feito lá no Tech TV Comics número 38. Que eles fizeram uma adaptação disso, né? Colocaram o Jason. E achei bacana. E aí nós temos então o momento tenso pra caramba. Que é quando o Jason morre. Pelas... Enfim... Pelo pé de cabra. Já que eles vão fazer uma adaptação disso. Não vão colocar o Coringa necessariamente morrendo. O Coringa... O Coringa matando o Jason. Vamos fazer uma coisa diferente. Porque aqui nós temos o quê? Velas acesas. O Jason morrendo. Tá indo por um caminho diferente, né? Pode ser toda a jornada do personagem. Todo o crescimento dele. Primeiro nós temos todo esse primeiro capítulo falando sobre a construção do Jason. Da sua infância pra adolescência até encontrar o Batman. A construção dele como um jovem rebelde através da figura do Robin. E depois o terceiro capítulo é a morte dele. Pode ser nesse aspecto. Pode ser nesse caminho, né? Interessante, hein? Gostei. Achei bacana. Christmas! Então no Natal teremos aí esse curta-metragem. Vamos assistir aí pra ver como é que é. Esse tipo de trabalho ele merece ser divulgado pra galera. Porque realmente é o tipo de material que é bacana ver, né? Quando inclusive a galera que faz esses fanfilms, esses curtas-metragens. Dão sua vida por eles. Não literalmente, obviamente. Mas fazem um trabalho bacana que parece ser bem dirigido. Merece realmente a gente dar uma divulgada. Então curti. Gostei, hein? Toda essa temática envolvendo esse curta-metragem do Jason Todd. Me lembrou um quadrinho focado no Capuz Vermelho. Que saiu meio que recentemente pela DC Comics. Que foi escrito pelo Chip Zidarsky. Um dos últimos grandes trabalhos envolvendo o Jason Todd. Capuz Vermelho. É um personagem que foi explorado muito na sua revista mensal. Mas que foi explorado mais ou menos. Tem pontos altos e baixos lá. Escrito pelo Scott Lobel. Mas eu indico vocês darem uma olhadinha em Batman especial número 5 da editora Panini Comics. Que publica então um arco de histórias em quatro partes aqui. Que é escrito pelo Zidarsky. Com os desenhos do brasileiro Ed Barrows. Que nós vemos ali então um paralelo entre o Capuz Vermelho descobrindo lá um garoto. Que tem pais que se envolvem com drogas. E ao mesmo tempo a gente vê um pouco do passado do personagem. Quando ele é criança interagindo com a sua mãe né. Que acaba sendo levado pelas drogas. Não só é interessante ver por causa do passado o próprio Jason. Mas a construção dele como Robin. As discussões que ele faz inclusive com o próprio Batman. Então é um quadrinho que eu recomendo fortemente você dar uma olhadinha. Não sei se ele está esgotado. Ele deve estar um pouco. Porque já faz tempo que ele saiu. Mas é o tipo de trabalho que eu recomendo vocês darem uma olhada. Eu gosto muito dessa história aqui. Os Zidarsky mandou muito bem nessa construção do Capuz Vermelho. E fica a indicação recente também para vocês irem atrás da saga do Batman. A partir da edição número 2. Nós temos aqui a origem do personagem no pós-crise. Com a famosa história das rodas do Batmóvel sendo roubadas né. É um trabalho que é muito legal. O Max Alan Collins que desenvolveu o personagem no pós-crise. Faz uma trama bacana que você vê então. Todo esse lance dele viver no bairro pobre de Gotham City. No Narrows não. No Beco do Crime. Quem vem no Narrows é o Duke Thomas. O Jason vem do Beco do Crime. Tem até algumas histórias que os dois discutem. Qual é o bairro mais barra pesado de Gotham. O Narrows. O Beco do Crime. Veja só. Mas a partir da segunda edição então. Você tem toda a construção do Jason se tornando o Robin. Até o momento que a gente vê a morte dele. Na saga do Batman está completinha toda essa fase do personagem. Tem que dar uma olhadinha. Vale a pena. Por mais que eu não goste de morte em família. Eu acho uma história fraquíssima. Só vale realmente pela morte do personagem. Vale entre aspas né. É um momento mais clássico envolvendo o Jason. Ainda assim tudo que a gente vai vendo no desenvolvimento do personagem até essa chegada. É bem legal. O Jim Stalin até faz um trabalho bacana nesse desenvolvimento. Então fica a dica para você dar uma olhada nessas histórias aí. Para você se aprofundar mais envolvendo o Jason Todd. E ao mesmo tempo assisto o trailer envolvendo aí o Jason. Esse trabalho parece ser muito legal. Estou confiante aí com a direção dessa galera. Jason Todd é uma das figuras mais trágicas envolvendo a mitologia do Batman. Parece que esse curta metragem vai trabalhar muito bem o personagem. Melhor inclusive até que os Titãs. Os Titãs tem toda a construção da figura do Jason tornando o Robin. Mas não pega tanto assim no personagem e seus dilemas. Tem um episódio e outro que é interessante até. Mas tem outros que são fraquíssimos né. O Jason acabou não tendo nenhum desenvolvimento tão bom. Na série dos Titãs lá da Warner barra HBO Max. Mas tudo bem não tem problema. Outras pessoas. Os fãs podem trazer então as suas percepções envolvendo este personagem. Então dá uma olhadinha no trailer. De novo na descrição desse vídeo vai estar ali o link para você assistir. Vamos conferir essa brincadeira toda. Parece que está bem bacana. Mas agora eu quero saber de você o que você achou do trailer. Está confiante. Curtiu ali. Curtiu o uniforme inclusive do Batman. Do Robin. Traga os comentários aqui embaixo. E aproveite e veja outros vídeos do canal. Com a playlist envolvendo resenhas aí de fanfilmes. Dá uma olhadinha lá. Já resenha alguns bem bacana. Deixa aqui o emoji. Seguindo os comentários. Espero que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado. Curta. Compartilhe. Se inscreva no canal. Se você é novo ou nova. Marque o sininho para se noticar nos vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini. Amazon. Magazine Luiza. Sumarino. E assim por diante. Meu muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal. Os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui.